Só os melhores fornecedores. Feiras de Pernambuco, com Betânia Lima. Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E olha só, gente, eu vim aqui trazer a Via 2 Fitness, certo? Eles trabalham com moda fitness, vamos conferir tudo, tem muitas novidades. Olha só, para vocês que estão procurando uns lindos conjuntos como esse, de apenas R$35,00, gente, o conjunto, certo? A calça Capri, né, com a camiseta por apenas R$35,00, olha só, que lindo, né? Muito lindo esse conjunto. Ela também tem as calças, ela vende as calças, ó, essas calças longas, fica de apenas R$25,00 e o topzinho fica de R$10,00, tá certo? As calças longas, fica de apenas R$25,00 e os topzinhos de R$10,00. Também ela trabalha com macacão, olha só, o macacão fica de apenas R$35,00, os macacão, certo? Então, ela tem variedades de cores, ela vai mostrar todo o cartálogo pelo zap, tá certo? Ela também tem assim, ó, gente, calça Capri de R$20,00 e a camiseta fica de R$15,00. Ela também tem esse short, o short fica de R$15,00, as camisetas ficam de R$15,00, olham só. Tem esse shortinho aí que fica de R$15,00, né, short, o shopzinho de R$10,00. Camisetas, que nem eu falei, fica de R$15,00, com variedades em cores, olham só, que ótimo, gente, muito boa a mercadoria dela, hein? Qualidade de primeira linha. Ela também tem o short, shortinho de R$12,00, tem short masculino também de R$15,00. Ela vai mostrar todo o cartálogo a vocês, tá certo? Então, entre em contato com ela, o zap de venda dela é 819-9452-2137. Esse é o zap de venda pra vocês adquirirem aí e colocar sua mercadoria Moda Fitness, né, com pressão acessível, é uma mercadoria de alta qualidade, tá certo? Muito boa a mercadoria dela, eu super recomendo aí a vocês. Ela também tá aí com a tabela de preço, ó, caso vocês queiram saber mais, dão um print aí, que vocês vão ver a tabela de preço tudo certinho. Ela envia através das discussões de transportadora do Moda Senta, a partir de 5 peças ela já envia. Música 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 Música